Eu queria comentar como a natureza é uma beleza para a nossa saúde. Botar a mão na terra, viver no campo, como a gente costuma ver aqui no Ed Casa, já transformou a vida de muita gente. E foi assim que a Patrícia de Maricá, no Rio de Janeiro, se curou de uma depressão. Ela se tornou uma das alunas mais aplicadas de uma fazenda pública e hoje tem sua própria horta, uma beleza da terra que a Juliana Sanna apresenta para a gente. Força da Mulher, tá no campo onde quiser, as belezas da terra, as belezas da terra. É a grande top, é a Bracutina, a Bracutina para ela. Botar o salto e vai pra cima. Estamos no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Cidade conhecida pelo petróleo, pela pesca e, mais recentemente, pela produção agrícola. Hoje, vamos conhecer a fazenda pública Joaquim Pinheiro. Um sítio agroecológico municipal que não só abastece a população em situação de vulnerabilidade, como ensina os moradores sobre a agricultura e sustentabilidade. Seja bem-vinda! Tudo bom! Tudo bem! Então, isso aqui é uma fazenda pública. É a primeira vez que a gente visita uma. O que é? Me explica. Aqui, essa fazenda pública, ela é destinada para acontecer projetos que tragam o perfil do desenvolvimento social, econômico e sustentável. Então, ela, a base principal dela é para desenvolver ensino, pesquisa e extensão aqui dentro dessa fazenda pública. Então, a ideia dessa fazenda é ensinar moradores a construírem sua própria horta, mais ou menos isso? Isso. A gente tem uma escola, né, que a gente vai conhecer agora, que é uma escola para que a população, turistas também, que aparecem aqui, possam aprender como que você pode produzir o seu próprio alimento em casa. Pode ser num vaso, pode ser num canteiro, né? Das diversas alternativas. Se você mora no apartamento, a gente também tem uma forma de te ensinar a como produzir ali um tempero, né? Agora, vem cá, isso é uma fazenda pública, eu posso chegar aqui e colher o meu alimento? Aqui não. Na Praça Agroecológica em Arassatiba, lá você pode chegar e colher alimentos. Aqui, nesse espaço, como ele é uma escola, né, o seu fruto final, que são os alimentos, eles são destinados para instituições de interesse social. Então, aqui já tem um destino. Ele vai para restaurante popular, para casa de idosos, casa de acolhimento de crianças. E como é que é o sistema aqui de plantação? Ju, aqui é uma unidade de produção agroecológica, então, nós apresentamos para a população estratégias de produção. Então, aqui nós temos o sistema da mandala. Ah, é uma mandala, né? É o desenho de uma mandala, é verdade. Aqui nós temos a nossa estufa, né, que é a produção de mudas que vão vir para as nossas hortas. E ali, um outro sistema, que é o sistema de canteiros retos. Então, você pode entender aqui que eu posso ter um espaço em que eu posso fazer uma horta circular, mas eu também posso fazer uma horta em canteiro mais reto, né? E eu aprendo também aqui a produzir as minhas mudas. Então, você dá várias opções para a pessoa aprender. Sim, claro. É isso? Bom, eu já vi que você tem de tudo um pouco aqui, várias culturas. Tem algo para colher hoje? Hoje você vai plantar e colher alho poró. Mas nós convidamos uma pessoa muito especial para fazer isso com você, que é uma das estudantes dos nossos cursos de capacitação e dos sábados agroecológicos. Ah, maravilha. Nós podemos ir conhecê-lo agora. Então, vamos lá. O Sábado Ecológico é um projeto gratuito que ensina moradores a produzirem seu próprio alimento no quintal de casa. E a Patrícia é uma das alunas mais aplicadas. Oi, Patrícia. Oi. Tudo bom? Tudo. Prazer te conhecer. Tudo bem? Tudo. Já está mexendo aqui nas mudinhas, é? Ah, já, meu filho. Não fico sem mexer nas minhas filhas, não. Você não fica sem vir para cá? Não, de jeito nenhum. Você, me disseram que você é uma das melhores alunas daqui. É. Você vem sempre nas aulas? Toda vez que tem, eu estou aqui. Quanto tempo faz você ter vindo? Um ano, um ano e pouco já. Um ano e pouco já. É. Você não sabia nada do campo antes? Não, de jeito nenhum. Não tinha nem ideia como que era plantar uma cebolinha, eu não sabia. Não sabia plantar nada? Nada, nada. Aí veio para cá e aprendeu tudo? Aprendi, aprendi sim. Hoje eu sou a sua aluna, o que a gente vai fazer? Vamos plantar alho poró. Plantar alho poró. É. E depois vamos colher? Com certeza, vamos colher sim. Então vamos lá. A gente tem o quê? A mudinha aqui? Tem as mudinhas que a gente faz, né? A gente bota o humus, aí bota a sementinha, aí espera brotar. Então você já colocou a semente? Aqui já está, quantos dias já está aqui? Ah, está uns 30, 40 dias. 30 dias. Aí a gente já tem a mudinha aqui. A mudinha, ó. Ah, essa é a mudinha do Aliparó. Está bem raizada, ó. Olha que coisa linda, ó. Já está com a raiz ali prontinha, gente. É. Para poder plantar. Vamos, Ju, passar as mudinhas para a bandeja para a gente poder plantar? Ah, tá. Então primeiro a gente coloca essas mudinhas aqui em uma bandeja só. Isso. Para poder levar para plantar, entendeu? A gente vai plantar lá na terra, né? Lá no canteiro. A gente vai fazer, plantar as mudinhas lá no canteiro. Você sabe fazer todos os processos já, né? Sei, sei. Aprendi. E para quem não sabia plantar nada, né? Já está uma professora. É. É sim. Aí eu gosto muito de mexer na terra. É muito bom, né? É. O que você sente quando você mexe na terra? Ah, eu fico muito feliz, sabe? Meu estresse é aqui. Eu tiro meu estresse todinho aqui, né? Na terra. Mexendo com a terra, com as plantas. A planteira já está pronta? Já, já, já. Já preparamos, já. Nossa, que maravilha essa horta, né? É, sim. Você já sabe que você come tudo que vem daqui? Come tudo daqui. Aqui, tá bom? Porque aqui a gente planta. O que é isso aqui, por exemplo? Isso aqui é humus de minhoca. Humus de minhoca. Humus de minhoca. Você já aprendeu a fazer também. Isso, junto com o esterco, né? Então essa terra já está pronta. Já está pronta. Alho poró a gente tem que ter o espaçamento, né? Toda pronta tem que ter o espaçamento. Então, para quem é iniciante, tem essa madeirinha aqui, ó. Essa madeirinha a gente vai medir, ó. O espaçamento. Aí, cada coisa aqui a gente vai plantar uma muda. Precisa de todo esse espaço, é, para o alho poró? Precisa, para ele desenvolver. Tá bom. Porque se botar um junto com o outro, acaba um morrendo. A raiz se cruza. Então, não copetindo, né? Claro. Não copetindo. Então, botou o palito. Aí, você bota uma muda aqui, ó. Ó. Faz assim. Uma aqui. Isso. Assim tá bom? Isso. Dá uma apertadinha, ó. A gente sempre tem que dar uma apertadinha. Sempre tem que dar uma apertadinha. Muito bem. E aqui, ó. E aqui, outra. Outra. Isso. Você nunca tinha feito isso na vida. Parece que você nasceu no campo, hein? Parece. Todo mundo fala isso. Mas não. Não nasci no campo. E você morava na cidade? Eu morava na cidade. Sem nenhuma relação? Nenhuma. Nenhuma com terra? De jeito nenhum. Antes, você tinha que comprar sua alface, seu alho poró. E tudo cheio de veneno. Agora, você pode plantar e colher, seu alho. E planto e colho. Entendeu? Esse alho poró aqui, por exemplo, estamos plantando agora. Depois de quanto tempo a gente pode colher? 60 dias. 60 dias. 60 dias. Então, vamos seguir plantando. Aqui, nesse canteiro? Aqui. Aqui. Ó. Isso aqui é pra ter o espaçamento. Aí. Por aqui. É. Aqui, outro, né? Isso. Sempre tem que ter espaçamento. Nesse espaçamento aqui, no meio, a gente pode plantar outro tipo de hortaliça, que não vai prejudicar o alho poró, entendeu? Ah, já pode plantar outra coisa aqui no meio. Pode. Pode plantar uma cebolinha ou uma salsa. O que você planta na sua casa? Eu tenho cenoura, eu tenho alho poró, salsa. Tudo isso no seu quintalzinho? Tudo no meu quintal. E é pequeno? Uma área pequena? É uma área pequena. Mas eu planto um pouco de carne. Mas dá um jeito. Dá um jeito. Tem que plantar alguma coisa. Agora vamos pra cá. Ó. É uma experiência nova que você vai estar tendo. Tô adorando. E tá gostando, né? Eu amo alho poró. Põe aí um desse lado aí, do outro lado. Hoje, Patrícia está feliz da vida no campo. Mas ela já enfrentou dias bem difíceis na cidade. Meu nome é Patrícia da Costa Silva. Eu tenho 42 anos. Eu nasci e cresci em São Gonçalo, né? Na periferia do Rio de Janeiro, né? Meu pai é militar, né? Aposentado. Minha mãe é cozinheira. Na escola. Mas já é aposentada. Eu estudei até os 18 anos. Até os 18 anos eu estudei. Aí depois eu tive que parar um tempo, né? Que eu namorei, noivei e casei. Aí fiquei muito tempo sem estudar. Depois fiquei 18 anos sem estudar. Aí eu tive meus dois filhos. Aí depois de 18 anos, aí eu voltei a estudar de novo. Quis terminar meu ensino médio. Antes eu tinha depressão. É uma tristeza, sabe? Morar num lugar que você não se sente bem. Acho que é a pior coisa do mundo. Eu chorava muito. Eu queria ficar só dentro de casa. Não queria sair. Não queria conversar com ninguém. Amigos, eu quase não falava com ninguém. Tudo foi encadeando, né? Aí um médico pegou e falou comigo. Você tem que ir pra um lugar que você possa mexer numa coisa que realmente faça você feliz, que você goste. Como a terra. A terra não só ajudou na saúde da Patrícia, como também lhe deu a chance de recomeçar. Tudo que eu aprendi aqui com os professores, né? Eu pratico na minha casa. Prantando. Faço o meu próprio humus de minhoca. A compostagem. Eu não sabia o que era uma compostagem, o que era uma cobertura morta que eu vou fazer. Vou botar um monte de mato em cima na planta, vai matar. Eu pensava assim. E não é. Isso é uma proteção para as plantas, né? Eu tenho alface, tenho cenoura, cebolinha, salsa, aliporó, berinjela, alecrim. Porque eu não sabia o que era. E hoje eu sei. A importância que é uma terra. Você ter um cantinho para você poder plantar. Nem que seja um pedacinho pequenininho. Todo mundo tem que ter um cantinho para você plantar, pelo menos para começar um tempero. Hoje eu produzo só para mim, né? Para minha casa. Mas sempre parece uma vizinha querendo uma salsa, uma cebolinha e não tem como negar, né? E elas mesmas me falam, olha o cheiro que isso tem. É totalmente diferente do que a gente compra no sacolão ou no mercado. O meu sonho é fazer minha faculdade de agronomia. Eu me apaixonei muito depois que eu vim para aqui, para a escola aqui. Foi aprendendo, aprendendo e agora eu não quero parar. Quero fazer minha faculdade. Olha só que maravilha. Olha o consócio. Quanto tempo levou para ficar pronto esse alho poró? Uns 60 dias. 60 dias. E aqui ele está plantado no meio de outras coisas. É um consócio que a gente faz. Então hoje a gente só tira o alho poró. Isso. A couve a gente deixa. A couve e o coentro a gente vai deixar. Porque ainda falta crescer. Aí dá tempo delas crescerem. A gente colhe o alho poró e aproveita os espaços. É um consócio. Aproveita toda a terra que tem. Tudo a gente aproveita. Vamos colher? Bora lá. A gente segura aqui bem no final. Aí vai puxando. Vai puxando da terra. Aí olha. Olha que maravilha. Olha o alho poró. Já sai com a raizinha e tudo. Olha o cheiro. O cheiro que tem. Dá vontade de dar uma mordida aqui. É. O cheiro que tem. Olha só que coisa ali. A gente dá uma... Ah, sacudida. ...alimpada. Isso. Olha aqui. Orgânico, sem agrotóxicos, direto da terra. Conseguimos colher um alho poró, viu gente? 60 dias para colher um alho poró. E tem gente deixando... Morrer. Um alho poró ou num pé de alface. Não morre uma folha de alface agora. Não, de jeito nenhum. Você vê a trabalheira que dá, né? É. Hum, está cheiroso. Vamos lá. Vamos seguir nossa colheita aqui então. Que a gente tem muito trabalho. Ele é um alho poró pequenininho, né? Esse aqui. É. Não é aquele grandão. Mas a qualidade dele, né? Muito cheiroso. E a qualidade. Dá para ver. E a qualidade dele. E quebrou um ali. Não tem problema nenhum. Ele vai brotar. Ah, vai brotar? Pode deixar ele mesmo. Ah, é? Ele brota. Ah, se eu... Se quebrar assim, ele brota de novo, já é? Ele brota. Ah, é? Ele brota. Achei que morria já. Não. E vem cá, você adubou com o que aqui? Humus de minhoca e esterco de gado. Tudo natural? Tudo natural. Sem agrotóxico? Nenhum. Não tem, não. E na sua casa também? Você faz todo o adubo? O adubo eu preparo também na minha casa. E aqui também, né? A gente faz tudo orgânico. Você aprendeu reciclar em casa também? Aprendi. Aprendi com eles também, porque eu não sabia. Aprendi tudo aqui. É. Isso aqui é uma escola completa. É uma escola. Olha aí, ó. Isso aqui mostra que é orgânico mesmo, né? Quando tem minhoca viva... Por quê? Aqui tem humus de minhoca, tem esterco. A terra tá bem adubada, ó. Então a terra tá bem fértil. Tá. Bem viva. Assim. É isso que a gente quer. Tá gostando da colheita? Tá, maravilhoso. O cheirinho que tá aqui. Eu amo alho poró. Coloco tudo na comida. Ai, é muito bom. Nossa, eu adoro. Muito mais do que a própria cebola. É. Você tá gostando, né, Ju? Ah, eu adorando. Com esse cheirinho aqui, o problema é que tá dando fome, né? Dá. Dá sim. Só o cheiro. Bom, gente, já temos nosso óleo poró. E o melhor é saber que ele vai ser distribuído para pessoas em situação de vulnerabilidade. É isso, né, Heró? Tem outras coisas aqui também. Temos várias sementes de milho, feijão, que são produzidas também nas unidades de produção agroecológica para serem distribuídas à população como incentivo de produzir seus próprios alimentos. Olha que maravilha, gente. Milho, feijão, mudinhas. Tem um monte de coisa aqui. Tem. E a gente tem uma, preparamos uma surpresa para você, Ju. Ó, aqui o kit que a gente, que eu ganhei quando eu comecei e aqui está. Ah, e um kit de mudas. É. Olha que legal. Assim eu sigo plantando em casa. Replantando em casa. Essa é a ideia do projeto. Ai, olha que coisa linda. Vou botar com as mudinhas. Tem sementes. Meninas, muito obrigada por essa aula de agroecologia e, Patrícia, obrigada por dividir a sua história de superação. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente aí do outro lado da telinha. Ah, eu espero que sim, que gostarem, né? É isso mesmo. Então vamos fazer o nosso grito de guerra? Vamos. Viva a agroecologia! Viva a beleza da terra! Tchau, gente! Tchau, gente!